Marketing de conteúdo para as redes sociais. A sua empresa tem usado essa estratégia? Antes de mais nada, é válido entender o que é esse tão famoso marketing de conteúdo, não é? Basicamente, é uma técnica para atrair e fidelizar clientes. Isso é, construir estratégias que vão captar a atenção do público-alvo da sua marca. Para assim, construir uma relação entre clientes e empresa. Dessa forma, o marketing de conteúdo vem para transformar o seu conteúdo em algo mais atrativo e de valor para que agregue, de alguma forma, na vida dos seus potenciais clientes. Ao contrário de ser aquele vendedor chato que só oferece produtos e não se importa nem um pouco com os seus possíveis clientes. Marketing de conteúdo é você ajudar os seus clientes a solucionar os problemas sem cobrar nada em troca. Isso é, conectar o seu cliente à sua empresa. Toda essa estratégia não apenas gera vendas, mas também conexão emocional com a sua marca. Legal, não é? Você tem usado essa estratégia ou tem apenas publicado produtos e mais produtos nas redes sociais da sua empresa não se importando nem um pouco em oferecer soluções aos seus clientes.